Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Ore Included na nossa base dos Velozes Encrencados e foi só um susto, foi só um susto, deu tudo certo, quando eu dei reload no jogo, o foguete já estava normal aqui de novo, está tudo ok, só que o reload foi antes de eu tirar o traje, agora que eu sei que se eu tirar o traje, o traje está desgastado, então eu não vou tirar o traje dele, que eu não sou besta, então está tranquilo, deu bom, por enquanto ainda estamos dentro do esperado, o pãozinho aqui está a quantos graus? 0.7, vai ocorrer uma transferência de temperatura aqui, por causa de tudo aqui em volta, então toda essa massa fria que está aqui vai acabar estabilizando, tende a estabilizar a temperatura, temperatura, mas como a transferência da temperatura aqui é muito lenta, o que a gente pode fazer para adiantar isso? Eu posso pegar aqui e construir uma placa de construção térmica de rocha ígnea, aqui dentro, olha a maldade, que ele pega a própria rocha ígnea que está ali dentro, gelada, 800kg, e vai construir aqui, e isso vai transferir 800kg dessa temperatura dela para cá, porque se eu olhar aqui na construção dela, tem 800kg de rocha ígnea a menos 26 graus, seria interessante se você pegasse a comida que já está no chão, eu sei que tem um mod para isso, antes que alguém fale, eu sei que tem um mod para isso, para ele pegar a comida do chão, o ideal mesmo é que eu mantesse a geladeira lá para ele colocar a comida lá de volta, quando ele não fosse mais comer, mas ele está se virando bem aí, ele faz o que pode, olha o telefone tocando, a gente já sabe, eita, não vai comer tudo não? Ah, 143 calorias só, telefone tocando, conta como DDD, é mais 4 de moral, o telefone no espaço, é mais 4 de moral, vamos ver como é que está aqui no mapa estelar agora, olha, ele está parado, ok, aí só falta agora não funcionar, para ele fazer a pesquisa espacial, para ele usar o telescópio, no caso aqui é o Frank, ele está proibido de fazer pesquisa, pesquisa, Frank Ramos, vamos lá, cadê o Frankão, Frank Ramos, pesquisa, muito alta, vamos ver o que você vai aprontar agora, Frank, vamos ver se você é o bichão mesmo, é o bichão mesmo, hein, só que ele tem quase nada de pesquisa, né, eu podia aproveitar que ele está cheio de ponto aí para distribuir, né, e aumentar a pesquisa dele para ele, né, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, está aí, estou com 40 de moral para 15 necessário, então, está bom, vai dar um boost aí nessa pesquisa espacial dele aí, agora eu fiquei confuso, eu não sei se ele ia estar pesquisando ao mesmo tempo que o foguete estava, estava rodando, eu acho que não, o quê? Ele está pesquisando aqui? Não, deve ter bugado, ele está pesquisando aqui, eu acho, ó, objeto desconhecido detectado, eu acho que deu uma bugada aqui onde ele estava mostrando ali o, mas eu acho que é aqui, ó, só pode ser aqui, tá, eu duvido muito que era aqui mesmo, vamos deixar ele voltar para a pesquisa para a gente ver, ele está pesquisando aqui, mano, what the fuck? Terminou, vamos ver, ah, você está de brincadeira comigo, ele pesquisando, mano, o foguete está aqui, gente, onde o foguete está? E o maluco teve a audácia de pesquisar aqui, ó, agora sim, agora está certo, ó, agora ele está pesquisando aqui, ó, aí, agora está certo, agora está safe, que maluco doido, é, o único problema é que ele vai ficar toda hora parando para respirar, né, e se eu tirar o traje dele, vai estourar o estímpano, mano, e eu não tenho nada aqui para zerar o estresse, ó, Frank, você podia construir a placa de condução térmica aqui, né, antes de comer, ajuda a nós aí, você é bom na construção, pô, acho que o Frank, se não me engano, ele tem 12 de construção, não é isso? Ah, não, é a escavação que ele tem, já vai que era a construção, tinha 12 de construção, ele tem 1, meu Deus do céu, um duplicante construiu um material de 800 quilos, ah, não sei, viu, mano, eu estou tentado aqui a tirar o traje mesmo, igual eu fiz no episódio passado, viu, ir para cá, para cima aqui, ó, e tirar o traje, aí, desequipar o traje, tá, vamos ver, desceu, dióxido de carbono desceu, subiu aqui um pouco, ué, oxi, ah, tá, é o que ele está soltando agora, está acumulando ali, né, sabe o que eu deveria fazer? Eu deveria isolar aqui, ó, para depois não dar zica, construir o bloco aqui, ó, para depois não dar zica, está constando como atmosfera estéreo, não, né, não está, tem que ter dois blocos, pelo menos, de altura, ó, vamos ver a transferência térmica aqui, está igualando tudo em volta, e a placa de condição térmica foi para menos 4, na verdade, piorou, né, achei que ia melhorar, piorou, nossa, eu vou perder muito pão apimentado aqui, aí, pelo menos agora, ele vai fazer direto, ó, a pesquisa espacial, tá, por que ele está pesquisando aqui de novo, se já está pesquisado, lembrando que ele está pesquisando em volta, tá, ele está pegando a atmosfera normal, o pão aqui, ó, precisar de mais um bloco aqui em cima de, de, de oxicarbono, mas é impossível, o que eu posso tentar fazer é construir um bloco aqui, ó, vamos ver se vai funcionar essa ideia aqui, e aí eu isolo aqui dentro do dióxicarbono e eu consigo manter esse cara dentro da atmosfera estéreo, vamos ver se vai funcionar, ok, funcionou, atmosfera estéreo, perfeito, e agora só falta eu deixar ele bem congelado, o ideal mesmo é que eu usasse um bloco adiabático aqui, né, para não ter transferência de temperatura, e a temperatura ficar presa aqui dentro, só que esse bloco aqui não adianta, é de aço, ele está conduzindo temperatura para tudo em volta aqui, ó, e eu acho que é esse que está me zoando aqui, deixa eu tirar essa placa de condução térmica, ele vai estressar, mano, ele vai comer, tudo é bom que também ele come, eu já volto mais preparado na próxima, né, deixa eu fechar aqui, não sei nem se ele consegue fechar esse último bloco aqui, ó, mas ele está pesquisando, ele está indo bem, ó, está limpando aqui, viu, para quem não percebeu aí, ó, todo o material que estava aqui no chão aqui está indo embora, essa parte inferior aqui já está construída, vamos puxar o cabo, acho que dá para usar o mesmo cabo aqui para tudo, hein, mas não de cobre, conecta aqui, aqui não precisa ser porta, não precisa isolar aqui, né, porque aqui é só mucura, né, não precisa de atmosfera, ponto de soltura, não tem isso aqui também, também, constrói a porta aqui, e manda alguém vir trabalhar, construção sub-10, e aqui também, e aqui também, né, aí aqui eu vou copiar as configurações desse cara aqui, para esse cara aqui, e para que eles não funcionem no mesmo horário, eu mudo a ativação lá para 50%, e eles vão intercalar o funcionamento, assim, e aqui é o mesmo esquema, criatura, todas as mucuras, mucura, mucurinha, mucurinha de pedra, mucura de pedra, pode começar a trazer para cá já, cadê, pode cancelar aqui, 16 toneladas de minério de cobre, que vai descer, né, isso aqui é o que desce, então, pode ser em linha reta aqui, certo, isso aqui dá-se todos os novos, então, logística, autocoletor, pode ser de alumínio, não tem problema, ele vai pegar toda essa área aqui, então, ele vai dividir aqui, vai dividir aqui, e esse aqui vai ficar sozinho aqui, então, se esses dois vão dividir, um carregador no meio, e um carregador aqui, assim, energia, eu vou puxar tudo de uma vez para cá, depois eu decido quem vai ligar o que aqui, mas, a princípio, vem para cá, assim, certo, e agora eu copio e vou colando para baixo, né, era menos a saída, né, mas tá bom, cola aqui, ih, caramba, o cano também não, peraí que eu fiz cagada aqui, cancela isso aqui tudo, cancela, cancela, é só estruturas, copia, só estruturas, e trilhos de transporte, aí, agora sim, aqui, 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 e aqui, como é que tá lá no mapa? Então, essa ideia aqui foi boa, mas eu demorei demais para ter ela, né, ele tá na atmosfera estéreo agora, ele tá diminuindo só 3% por ciclo, então, isso quer dizer que para ele perder 30% são 10 ciclos, então, 30 ciclos para chegar em 90%, que é mais que o suficiente para ir e para voltar, e ele só tá refrigerado, se eu conseguisse resfriar isso aqui de fato mesmo, esse aqui eu tenho que desmontar, porque eu tô transferindo a temperatura para cá, o ideal era que eu tiver, é, a ideia foi boa, eu só devia ter isolado isso aqui, ó, devia ter colocado blocos adiabáticos aqui assim, ó, mas eu aprendi, agora eu aprendi, eu consigo puxar isso aqui um bloco? Acho que eu consigo, hein, mano, puxar isso aqui um bloco para trás e isolar, o problema é, acho que se eu colocar o bloco aqui, eu acho que esse, eu acho que esse petróleo, ele vem para a esquerda, se não me engano, só que aqui é o seguinte, né, eu sou obrigado a tirar esse banheiro, bom, como ele não tá usando a cadeira de praia, vou desmontar ela agora, eu também não tô precisando dela, eu vou colocar o banheiro ali em cima, então, tira ela daí, o banheiro vem para cá, nem precisava da cadeira de praia, só com a comida e com o... eu vou tentar fazer um esquema aqui para que essa comida de fato não estrague, mas ele vai estressar, né, ele vai estressar por causa do traje, vou aumentar isso aqui, porque aqui vai sair boa parte da nossa carne e vai sair daqui agora, hein, essa brincadeira aqui, e se a gente quiser ser muito maldoso, o que eu posso fazer? Eu posso desmontar esse cara aqui, que eu não vou escovar ninguém aqui dentro, né, e fazer aqui um bloco para que as mucuras se escondam nesse bloco, essa porta fica aberta sempre, aqui é sub-8, né, e esses daqui tudo é sub-9, eu não tive nenhuma mucura suave ainda, né, acho que não, não, tira esse aqui, eu preciso fazer isso aqui, senão eu não vou ficar feliz, eu vou tentar movimentar esse petróleo para a esquerda aqui, sem tirar do lugar esse aqui, vamos ver se vai funcionar, e aí para esse pão vir para a esquerda também, acho que eu tenho que, esse bloco aqui, acho que eu tenho que desmontar aqui, e fazer um outro bloco aqui embaixo, o pão já veio para dentro do petróleo, né, muito bom, né, é exatamente o que eu queria, parabéns, filha da mãe, põe esse bloco aqui, agora eu vou fazer esse bloco aqui, eu tenho quase certeza que o petróleo veio para a esquerda, eu posso estar fazendo uma baita de uma cagada, mas, se não me engano, os líquidos tendem a ir para a esquerda primeiro, na dúvida eles vão para a esquerda, vamos lá, vai construir, beleza, é isso, é exatamente isso, é exatamente isso, agora este bloco aqui vem para cá, não, peraí, antes disso, esse bloco aqui de baixo, certo, desmonta esse aqui, certo, e agora finaliza trazendo esse cara para cá, porque se eu deixar isso aqui assim, ele vai subir aqui, e pode deletar esse petróleo que está aqui, apesar que tem dióxido, não, tem dióxido aqui dentro, dióxido, é, era para ter vindo para cá para dentro, dióxido, não para ter subido, opa, e esse pãozinho aí, teleportando por dois blocos para a esquerda, é isso mesmo produção? vou fazer o seguinte, vou pôr um bloco aqui, caramba, que dificuldade, mano, tá, enquanto ele não acorda, vamos voltar lá e ver como é que está a construção aqui da parte das mucuras, ó, já tem ovo de mucura de pedra já ali, mano, faz tempo, vou botar um bloco, hum, é, um bloco para cima, é aqui, vai ficar na mesma altura, deletou o petróleo, pilha da mãe, mano, pilha da mãe deletou o petróleo, bom, agora ele ficou bem congelado, ele está bem congelado só porque ele está em cima do, é sério isso? peraí, vou pôr o bloco aqui então, assim, e aí eu ponho outro bloco aqui, se ele está bem congelado, que permaneça assim, tiro esse bloco aqui, não sei porque que ele está bem congelado, viu, não era para dar, que temperatura está esse oxigênio? Menos 6, ó, olha, ele está bem congelado, mano, que doideira que eu estou fazendo aqui, ó, ganhei a conquista, moral high ground, vamos ver lá, aí uma das novas conquistas, já consegui, ó, uma, falta 8, tá, e como é que eu vou fazer agora para que eu consiga pegar esse cara aqui, sem perder esse dióxido de carbono, estressou, claro que estressou, né, se eu isolar aqui ele não consegue alcançar a comida, meu Deus, que zona que eu fiz aqui, é tudo para testar, né, vamos dar uma prioridade alta nisso aqui, porque eu quero terminar isso aqui rápido, e eles ficam passeando de um lado para o outro aí, ah, eu não copiei os cabos, deixa eu dar um pliers nos cabos aqui, pliers não, é, cabos de energia, aí, assim é mais fácil, e o que que eu vou usar aqui, pode ser esse cabo aqui, que isso aqui não usa quase nada, isso aqui é, de vez em nunca usa energia, pronto, aí, a gente pode usar essa água, caiu dióxido de carbono aqui, peraí, 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 opa, deu bom, hein, deu bom, porque eu coloco um bloco aqui agora, qual que é o problema aqui, o problema é que ele vai acabar deletando essa bolha aqui, legal, não consigo alcançar mais material para fazer esse bloco aqui, sou obrigado a tirar esse bloco daqui, ó, o importante é que ele está fazendo o serviço dele, ele está fazendo o que ele foi contratado para fazer, mas a ideia era que ele não estressasse, pelo menos ele fez a conquista, né, isso que é importante, a conquista está feita, eu jurava que era um desses três aqui o planeta, errei feio, hein, acho que pior que pode ser esse aqui agora, ou esse, ele pesquisa três de distância, né, é, tá, beleza, deixa ele aí que ele se vira, tá, vou desconstruir esse aqui então, vai lá, desconstrói, constrói o de cima, não deleta essa bolha aí não, mano, de água poluída, ajuda nós, isso, constrói em cima, já deletou, filha da mãe, maldito, como é que eu tenho que fazer para fazer esse troço aqui funcionar de verdade, eu tenho que botar um bloco aqui, ó, se liga só, a engenharia, tem que botar um bloco aqui, tem que tirar esse bloco daqui, certo, desconstrói aí em cima, beleza, ó a engenharia, aí tem que botar esse bloco aqui de volta, esse aqui continua bem congelado? Pior que continua, mano, Ah, ele pulou para menos 20 a comida, é por isso que ela está bem congelada, ela pulou para menos 20, mano, ok, eu aceito, certo, então agora constrói primeiro isso aqui, vocês vão entender, vocês vão entender, ó, aqui construiu tudo já, só faltou o fio ligando tudo aqui, ligou tudo, perfeito, e aqui é assim, ó, ah, e formou aqui um bloco de rocha ígnea, por causa desse bloco aqui mesmo, maldito, será que vale a pena colocar aqui um escavador? Eu nem tenho ele ainda, o que falta para ter ele? Nem lembro onde é que isso fica mais, mano, eu uso tanto? Cadê o... Aqui, ó, já podia ter pesquisado já, caramba, isso aqui deu muito bom, a temperatura está praticamente ali 200 graus, como é que está as baterias? Aí, ó, show, ó, ovo de mucura suave, meus amigos, está resolvido, o que eu trago para cá? Não, por enquanto nada, né, vamos trazer todos os ovos primeiro, aqui, ó, ovo de criatura, para levar lá para baixo, certo? E aqui vai ser o seguinte, ó, ovo de... Cadê os ovos de mucura de pedra, mucura... Cadê? Já nasceram? Pô, já nasceram, mano, laça aqui, pô, até nasceu no cativeiro mesmo, no chão, tá, mas cadê o ovo de mucura suave que estava aqui? Alô? Aqui, ó, aí, não tinha plugado aqui os trilhos, que susto, pronto, perdi o troço todo, isso aqui, sai daqui, beleza, então, mucura suave, mucura de pedra, beleza, mucurinha, outro de mucura de pedra, pode pôr também, e um de mucurinha, um cubar, como é que está o foguete? Tá, aí eu tenho que fechar aqui agora, para a água não pingar ali, secar essa água poluída, ó a engenharia, já está azedo já, seca essa água poluída, agora joga essa água poluída aqui, olha o espaço que eu gastei para fazer isso, beleza, agora, desmonta esse cara, e depois desmonta o chão, se fosse agora seria bom, viu Frank, mas se você quiser esperar mais um pouco, a gente aguarda, vou dar essa benefício aí para você, e eu tenho que secar esse chão aqui também, porque senão ele vai ficar pisando na água, e vai estressar mais ainda, isso, dióxido de carbono, perfeito, eu só não posso deixar ele pisar aqui agora, nesse bloco, então eu tenho que fazer o bloco aqui, sub 10, pronto, consegui, não demorou, mas consegui, bem congelado, e atmosfera estéreo, a ideia foi muito boa, de trazer o minério bem gelado, a rocha bem gelada, a ideia foi muito boa, mas eu não precisava ter usado todo esse espaço, eu poderia ter feito isso nesse espaço mais reduzido, aqui só no cantinho, mas aqui já deu muito bom, essa comida aqui nunca vai estragar, ah droga, ele não alcança aqui, eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse cara, desmontar, eu tenho que colocar um bloco aqui, coloco um bloco aqui, desmonto esse aqui, ponho a porta aqui, e aí coloco o controlador aqui desse lado, ele tá sem acesso a comida, caramba, o Frank trabalhou nesse episódio, tá, como é que esse pão apimentado veio parar aqui? ah, ele caiu da escada, ele já tava aí, de farsa, como é que ele vai estragar ali, e ele estragando, o que que vai acontecer? eu preciso tirar ele dali, desmonta, eu preciso tirar esse pão apimentado daqui, porque senão ele vai fazer uma bolha de, de oxigênio poluído ali dentro, porque só tem 200 gramas de petróleo, opa, encontrou um planetóide novo, ah, caramba, 3 de distância é muita coisa, né, é muito forte, olha isso, olha a área que esse cara tá pegando, aí, beleza, tirou daqui, hum, estranho, tá inacessível aqui, ah, é esse bloco que tá errado, né, viajando, é esse bloco aqui que tá errado, a comida vai ficar acessível de novo, sobe calorias, alô, comidinha aqui, hum, gostoso, tá de sacanagem comigo que você não tá, você não consegue acessar essa comida, mano, é exatamente da mesma altura que tá na base, olha lá, é exatamente da mesma altura, não, pera aí, você vai morrer de fome aí, mano, 2 mil calorias, será que é porque tem um bloco em cima? Vou tirar o bloco de cima pra espalhar esse dióxido de carbono, vamos ver, aí, beleza, ufa, grandes emoções nesse episódio, ele tá cada vez melhor na exploração, né, ó, ele vai conseguir, ele ainda tem mais 13 blocos de alcance, pra voltar eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, pra voltar, eu consigo ir 2 blocos pra cá, finalizar toda a exploração dessa área aqui, depois voltar, e depois fazer essa parte superior, e ele vai ficar fazendo só esse serviço só, de ida e volta, ida e volta, explorando tudo em volta, mas o mais importante é que ele já encontrou aqui o, Andrense, o que que eu vou fazer com esse Andrense? Eu não vou com duplicantes pra lá, nessa dificuldade aqui é meio complicado ir com duplicante, pra asteroide novo, o ideal é que a gente leve uns rover, faça a exploração, construa o mínimo necessário, e depois mande o duplicante, esse é o ideal, ó, já terminou a pesquisa, eu tô indignado que eu não tô conseguindo manter a temperatura desse troço aqui, mano, mesmo com o resfriador aquático ligado no talo, menos 12, o que que tá acontecendo com esse jogo? Porra, a água tá passando aqui a menos 6, só me resta desconectar aqui então, e deixar passando por aqui mesmo, eu vou ter que fazer isso, vou desconectar aqui, desconecto aqui, e desconecto aqui, e deixo a moda antiga, porque, senão, eu tô lascado, essa ponte aqui não existe mais, né, essa ponte sai, aqui eu conecto aqui, aqui eu conecto aqui, e dou um pliers aqui, é isso, aí a água vai passar por cima das plantas de novo, e isso aqui agora só vai pra cá, né, a água só vem pra cá agora, essa água aqui, de qualquer maneira, ela é convertida em água normal de novo, e o sistema era o mesmo, né, no final das contas aqui, o sistema era o mesmo, então a água, em vez dela vir pra cá e resfriar a plantação, agora ela não resfria mais a plantação, né, ela só desce direto, e entra nesse sistema aqui outra vez, que por sua vez, traz de novo aqui, pra regar as plantas, então não mudou nada, na verdade, só, fui obrigado a colocar o resfriador aquático, né, por causa da quantidade de trigo das neves, como é que tá a exploração, boa, ó, eu vou fazer um teste, eu vou vir com o foguete pra cá, e eu quero ver se ele faz a exploração, enquanto o foguete tá se movimentando, porque no episódio passado, eu tava com ele proibido de fazer, hum, ele é super produtivo, mano, se ativar o super produtivo na hora de explorar, ele explora na hora, né, ele é perfeito pra isso, tem 10% de chance dele ativar, ó, ele tá explorando, bom, nas configurações atuais, com mais 20% por ciclo de estresse, a cada 5 ciclos, eu ativo, o, a reação, o estresse dele, né, então eu acho que tá até aceitável, acho que tá até aceitável, tem essa porta aqui aberta, né, eu fiz mó rolê aqui, nem precisava, né, só o pão apimentado e esse traço, já era o suficiente, vou trazer ele pra cá, e aí vou deixar ele explorar tudo em volta, que pode explorar, e aí depois eu retorno com ele, reabasteço, faço tudo que tem que fazer, coloco mais comida, eu vou colocar a sub-10 nas incubadoras das mucuras, pelo menos da, de, na de pedra e na, né, dá uma acelerada nisso aí, aí pronto, agora sim, voltou tudo aqui, os trigos das neves de novo, a germinar, eu não sei agora se ele tá conseguindo explorar ou não, ó, ele tá com o super produtivo ativado, o que não faz nenhum sentido, porque ele tá estressado, né, aí dormindo no chão, ainda dá uma mitigada, né, no estresse, ai caramba, eu tenho que colocar de novo aqui o, o módulo de, de controle aqui, pô, esqueci completamente, não cai, demora ainda mais pro foguete, pro foguete se deslocar, aí, agora sim, aí, agora sim, pô, é isso mesmo, enquanto o foguete tá se deslocando, ele não senta no, ó lá, acho que agora ele veio pra cá, por quê? Se ele não tava indo? Ah, deve ser porque deu uma paradinha aqui, ó, né, quando ele deslocou pra cá, ficou disponível pra ele sentar, e aí ele tá explorando aonde? Aqui, ó, aqui embaixo, ó, vamos ver se é isso mesmo, é, mas agora ele não sai mais também, ó, gostou, é, explorou aqui mesmo, então agora ele vai explorar aqui, depois aqui, depois aqui, aí aqui, 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 é isso mesmo, perfeito, a exploração já tá garantida, é, caiu pra refrigerado aqui o pão apimentado, voltou a menos 3 por ciclo, ou seja, né, caiu pra menos 16 aqui a temperatura do pão apimentado, quanto eu tenho aqui de, tem obsidiana menos 22, e tem rocha ígnea menos 42, tem uma maneira de eu fazer isso aqui, transferir essa temperatura rápida, tem, pior que tem, se eu colocar o pão apimentado dentro de um bloco de, dentro de um bloco, ele vai transferir essa temperatura rapidinho, só que é meio arriscado aqui, que pode congelar a água, olha, já chegou aqui onde deveria, já estacionou onde deveria, caramba, ainda não tá tendo transferência de temperatura mesmo aqui, pouco oxigênio, eu vou ter que mudar isso aqui mesmo, desmonto aqui, desmonto aqui, pra água poder passar aqui também, desmonto essa saída aqui, isso aqui eu não uso mais, pode desmontar tudo isso aqui, não tem mais, isso aqui também não tem mais, já desmonta tudo logo, já deixa disponível já o material, aqui não, aqui sim, aí, aqui pode deixar, até aqui pode desmontar tudo, aqui, e aqui né, e aqui é só dar um clears, olha lá, é isso, senão eu tava perdendo 3, 3 trigo das neves aqui no canto aqui de bobeira, aqui também não vai usar mais nada, tá vendo, aí você vai livrando espaço no mapa, deixa eu colocar aqui agora o robô minerador, o certo era de aço né, eu não tenho aço pra construir ele aqui, então não vai ser de nada, calma que já já a gente vai ter aço, não se preocupem com isso, tá, assim que eu chegar aqui nesse planeta aqui, eu pego lá o, o filha da mãe lá do caranguejo lá do cascudo, e vamos arregaçar, e o Frank tá arregaçando aqui na pesquisa espacial mano, cada hora ele fica melhor né, porque ele tá só eu subindo nível de, de ciência, quanto é que ele tá de ciência já, deixa eu ver, ciência tá com 10 de ciência, mas 10 é o básico né, ó, 4, 6, 8, eu ganho dois pontos só, ou ele já tinha dois pontos né, mas tá bom, então é importante que ele tá fazendo o serviço dele, ó, a parte da, da, do hidrogênio aqui ficou perfeita, a parte do hidrogênio eu não tive problema nenhum, desde quando eu fiz tá perfeito tá, ó, 86 quilos de hidrogênio armazenado aqui já, né, a parte da água que eu tive problema, né, tive problema aqui porque, é, o bloquinho me matou aqui né, o bloquinho permeável, inclusive eu tenho que alterar lá embaixo também, esqueci dessa aqui de baixo, tem que fazer essa alteração aqui também, tira aqui, 2 de altura, tira aqui, 2 de altura, isso aqui sai, isso aqui sai também, e esse cara aqui sai, aí, entra mais um bloco aqui, desce 2, desce 2, aí beleza, vou tirar toda essa área aqui embaixo aqui e refazer outra vez, e também trazer o que, tem que trazer esse gás natural né, eu tô com falta de gás natural na cozinha, é, mais ou menos, mas sim, tô com falta, né, porque ainda continua entrando aqui a porcaria do oxigênio, o demônio, quer ver, vou resolver isso aqui, vou tirar o fertilizante daqui, tirar tudo daqui na verdade, tira essa água daqui também, aí, tira tudo daí, vai, isso, tira essas águas poluídas que tá aqui dentro, tá soltando aqui um monte de oxigênio poluído, pode parar aí, beleza, é, cadê a torneirinha, desmonto isso aqui, porra, tá me zoando, faz um tempão aquilo ali, e eu não arrumo mano, e aqui, coletar somente, tudo, sub 10, vai, tira essas garrafas dali de dentro, a água pode até deixar, a água não tem problema, aí, voltei a produzir oxigênio poluído aqui, do oxigênio poluído, o gás natural de uma maneira satisfatória, 77% pra mucura suave, ela vai vir pra cá, pra esse viveiro aqui, tem quantas mucuras aqui dentro? Esqueci de marcar aqui, que é só pra ter 8, né, e já tem 8, 8 aqui, aqui é só mucura normal, aqui é só mucura de pedra, 8, esqueci de configurar os viveiros aqui, 3 viveiros de mucura de pedra, 1 viveiro de mucura normal, que depois vai virar tudo mucura, questão soturna, porque eu não coloquei comida aqui pra elas, é rocha ígnea, não, rocha sedimentar, ninguém tá vindo trazer, nenhuma entrega pendente, eu não tenho rocha sedimentar, é isso? Tem aqui, já vi aqui, tem mais aqui, se eu continuar descendo aqui, eu pego bastante aqui, assim, tem mais um pouquinho aqui, e tem mais um pouquinho aqui, tem bastante rocha sedimentar ainda pelo mapa, se eu procurar, eu quero saber quanto eu tenho de pimenta coquinho, deve ter muita, é, nem tanto, né, 189 quilos, vou tirar aqui as coisas que eu não quero ver, tá já me atrapalhando, já não preciso mais ver tudo isso aqui não, ok, isso aqui tá bom, deixa eu ver como é que ficou aqui agora, aí, agora é só gás natural, aí, agora sim, sacanagem, bicho, e aqui agora é tudo sub 1, né, para os duplicantes não vir até aqui para alimentar esses caras, rapaz, pesquisou tudo, vamos ver, é, ele tá tendo uma reação stress ali, ele merece, né, não é que merece, só quero saber se tem mais alguma coisa para ele pesquisar, aparentemente não, são 3 de distância, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é isso mesmo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é isso mesmo, já pesquisou tudo, ele tem mais quantos blocos, tem 11 blocos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pode voltar para casa, Frank, não, aqui, mudar, para casa, muito bom, fez uma bagunça aí, por que, mano, banheiro tá, visita disponível aí, porra, Frank, passou vergonha, finalzinho, finalzinho do episódio, você dá uma 10, incubação 100% da mucura suave, vamos ver, o ovo eclodindo, aí sim, mucurinha, agora a gente marca aqui, ó, ponto de soltura, 8 criaturas, mucura suave, sub 9, e aqui, eu coloco comida de mucura suave, que no caso vai ser minério de cobre, né, é o que eu tenho, eu acho, eu nem sei se eu tenho mesmo, deixa eu ver aqui o que eu tenho de minério, é, minério de cobre, pronto, mucurinha suave já está disponível, irrigação, possível, acabou a água aqui de cima também, não é possível, e a água daqui, o que aconteceu, é, aqui acabou mesmo, beleza, peraí, que a gente tem água assim, pô, como é que está aqui dentro aqui, deixa eu ver, a água está a 3 graus, uma tonelada, quanto falta para isso aqui voltar, que eu mal pergunte, 12 ciclos, é, pior que o vacilo foi meu, né, porque eu tenho esse cara aqui disponível aqui, né, ó aqui, ó, esse cara aqui está disponível, então eu tenho que começar a trazer essa água daqui, mas enquanto eu não trago essa água daqui, vamos providenciar essa aguinha aqui, para entrar aqui, ó, é essa água aqui que eu preciso, assim, né, show, não pode parar, que senão vai acabar meu oxigênio aqui, ó, já baixou para 3 quilos já, vai mano, providenciei esse cano aqui, tem que finalizar esse episódio aqui com as coisas, nos devidos lugares, entrou em dormência de novo essa fumarola? Está dormente mesmo, filha da mãe, 32 ciclos, então eu tenho aquela fumarola, tenho esse cara aqui, tenho o de lá de baixo lá, que também está produzindo infinitamente, tenho toda essa água parada aqui, tá, não esquece que essa água aqui, também faz parte aí da conta, né, opa, descobriu alguma coisa, será que ele pesquisou enquanto estava, olha que macete, mano, olha que maldito esse, esse Frank, que maldito, ele já fez, já o esquema já, já aproveitou, já que a gente está passando aqui, show, é o asteroide do experimento, né, experimento 52B, sujica, tá, eu tenho que pegar essa água aqui agora para utilizar, tá, vamos lá, vamos providenciar uma bomba aqui, certo, e ela vai pegar todos os tipos de água que tem disponível, então, por onde ela vai, o certo é ela entrar ali em cima ali, é possível, é possível, agora sim, espaguete de cano, aqui nós temos um problema, aqui nós temos um problema, esse cano aqui eu posso trocar, esse cano aqui pode ser aqui, e aí a gente desconecta aqui, e aqui, aí, agora sim, e aí eu trago essa água para cá, o ideal mesmo é que ela venha para cá, né, antes das, não vai dar zica aqui, porque a verde está desse lado aqui, né, começou os ajustes, ponte aqui, beleza, mais uma ponte aqui, muito bom, conectar esse bloco aqui, e esse cara aqui, esse fio está passando aqui, esse fio está quanto de energia conectado nele, 400 e pouco, então, traz para cá, pronto, aí, esse cara aqui, vai dar zica aqui, deixa eu desconectar aqui, antes que dê ruim, depois a gente continua descendo aqui os, eu preciso trazer mais metal, né, dos outros planetas, né, por enquanto aqui, o que a gente tinha praticamente para gastar nesse aqui, a gente já gastou, tem ferro ainda aqui embaixo, aqui disponível, né, eu não explorei aqui embaixo, mas aqui embaixo já tem ferro pronto, só escavar, né, tem mais um pouco de ferro aqui de minério, dá para entrar ali também e pegar tudo, o ideal é fazer um airlock aqui, descer e pegar tudo isso aqui no vácuo, né, escavar tudo isso aqui no vácuo, no próximo episódio a gente vê isso, né, descer, essa escavação aqui, vai ajudar, deixa eu fazer uma escada descendo aqui, pronto, e aí dá para escavar tudo, na verdade aqui eu já deveria estar escavando aqui, né, sim, já vai descendo esse material já, de cima para baixo, muito bom, mapa estelar, cidadão aqui, é ligeiríssimo, né, na pesquisa, já está voltando para casa, e aí a gente já prepara ele já para o próximo episódio, para continuar a exploração espacial, então aí a gente aproveita o módulo do cartógrafo, né, passa direto, até o ponto onde a gente quer, e aí no meio do caminho ele já vai pesquisando em volta, né, ele só não fez isso antes porque eu tinha deixado ele sem, eu tinha proibido ele de pesquisar, mas deu bom, já evoluímos bastante já nesse episódio aqui, a exploração espacial, o ideal é que a gente saiba onde está tudo, né, para depois não ficar batendo cabeça, vamos construir logo esses canos aqui, ó, para voltar a jogar água ali no sistema, né, porque senão vai dar ruim, constrói logo esses canos aí, não passa vontade não, senão a gente morre de fome, né, se não jogar água no trigo das neves, a gente vai morrer de fome, aí beleza, voltou a água para o trigo das neves, muito bom, tem água o suficiente aqui na produção de oxigênio, perfeito, hum, barra de lama nunca mais, né, me respeito, a gente comeu barra de lama demais nessa série aqui já, estava querendo esperar o Frank voltar, mas eu não vou esperar não, senão vai demorar muito, ainda falta muito, muito tempo ainda, três ciclos quase para ele voltar, dois ciclos e meio, vou finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, e eu preciso arrumar isso aqui, né, falou, e aí Música